Amores, boa noite com vocês, eu, Pamela Mendes E hoje estamos aqui na Fan Summer Domingão Encerramento da Fan E olha, hoje tem Clever e Cauã Hoje tem Juliana Max E tá só começando, vem, vem Clever e Cauã São amigos pessoais também Então a gente vem pra curtir o show Então vem com a gente, vem, vem Vai me beijar, me pede, eu faço A gente vai Vai me beijar, eu faço A gente vai Tô aqui com a Brenda, rapaz Hoje aqui no Fan é Clever e Cauã Você veio mais pra curtir Clever e Cauã Pra tomar uma ou conhecer gente nova? Pra tudo Pra tudo junto? Qual a música do Clever e Cauã que você mais gosta então? Agora aí Eita caraca Eu vou contar até três E vou te esquecer Um, dois, três É isso aí Cadê meus meninos? Rapaz, ela acabou de sair do palco Um show novo, top Aqui no Fan Como é que foi essa energia aqui de tocar no Fan Summer? Gente, é muito bom tocar em casa E assim, o Fan Summer nos dá uma condição de público de tudo Que é simplesmente maravilhoso Eu chego e me emocionei no palco Tô muito feliz de estar aqui De poder estar com o público de Brasília Que é uma satisfação enorme Muito obrigada a todo mundo Foi uma energia incrível Só comecei um de um projeto lindo Galera tem uma receptividade Da sua música nova maravilhosa Eu vi Você gostou? Você gostou? Eu amei E o que eu fiquei mais de cara Quando eu me emocionei mesmo Foi eu começar a cantar minha música E ver tipo uma galera cantando Eu falei Gente, ainda nem lancei a música Mas eu fiquei super feliz É muito satisfatório para um artista Você poder ver que as outras pessoas estão cantando sua música Acho que todo O sonho de qualquer artista é esse, né? E assim, só de saber que a minha música ainda não foi lançada E que as pessoas estão cantando só pelas coisinhas do Instagram Nossa, então eu acho que vai dar por certo Então finalizando Manda palhinha para a galera do Jornal de Brasília Mais uma vez Não achei igual você Eu achei muito melhor Alto nível de prazer E se isso é tá no pior Pode piorar sem dar Isso, top demais! Obrigada a vocês! Cheiro com o cara Alô, casal Aqui o chão de ti A ideia é pra E vamos lá no Oi, oi minha loira Tô aqui com a Carol, rapaz Olha que olhos maravilhosos que ela tem no Jornal de Brasília Seguinte, hoje aqui é a Quebra e Cauã Você veio pra sofrer com as modas Pra tomar umas Pra conhecer gente nova Pra tomar umas e sofrer com as modas Sofrer até umas horas Até umas horas Primeira vez que você vem aqui no Fã? Sim Tá gostando? Amando Decoração? Tá pitando forte É isso Amores, eu tô aqui com o João João, tá gostando da Fã Summer Hoje é o último dia Cleber e Cauã Você gosta? Cara, eu vim ontem, hoje E eu tô me amarrando Eu não gosto muito de sertanejo Mas eu tô me amarrando Na estrutura, no show E nas pessoas, no evento Tá tudo maravilhoso Muita gente bonita? Muita gente bonita Já beijou na boca? Já Ó, então vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Que delícia Estamos aqui com o Max e o Luan E aí, segunda vez aqui em Brasília Tá gostando da energia Como é que é a energia aqui de nós, brasiliense? Cara, nós fomos surpreendidos, na verdade A gente não esperava, né Luan? Mais uma vez surpreendidos aqui Nessa terra dos brasiliense Tô muito feliz de estar aqui hoje no Fã Fã Summer Maravilha E hoje é fechamento Hoje é uma noite muito especial Então a expectativa é maior Na verdade, a gente preparou um show bem legal pra Brasília A gente costuma falar que é um mercado muito difícil de entrar As pessoas que são bem exigentes, né? Gostam de música boa Gostam de qualidade E hoje fomos surpreendidos A galera cantando todas as nossas músicas Um sucesso na boca da galera Então pra gente não tem preço Só temos que agradecer Brasília Tamo junto Brasília é nóis, viu? Então é isso, ficamos por aqui Amores, muito obrigada Obrigado Lá no carinho Brasília Beijo Beijo, pães Beijo, pães Quero ouvir E aqui vai terminando mais um Conexão JBR, Juliana Marques, Kleber e Cauã, Marcos e Luan, top, 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 último dia de evento aqui da fã, muito obrigado por vocês assistindo até o final, sigam nossas redes sociais em jornaldebrasilia.com.br, tchau!